Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada A alegria lhe incomoda Venenosa, é É erva venenosa, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, cruel, cruel De longe não é feia Tem voz de uma sereia Cuidado não a toque Ela é má, pode até te dar um choque Venenosa, é É erva venenosa, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, cruel, cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, é Essa venenosa, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel, cruel, cruel Se porta como louca Achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo Não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um cão danado Seu grito é abafado É vil e mentirosa Deus do céu Como ela é maldosa Venenosa, é É erva venenosa, é É pior do que cobra, cascavel Seu veneno é cruel Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tchau, tchau.